O Brasil criou mais de 1 milhão de novos empregos com carteira assinada em 2012. O setor que mais empregou foi o de serviços. No ano passado, foi criado pouco mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada no país, um crescimento de 2,48% em relação a 2011. Com o aumento, o Brasil chegou a mais de 47 milhões de trabalhadores formais. Os números são da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. O setor de serviços liderou a geração de postos, seguido do comércio e da indústria extrativa mineral. Os dados da RAIS ainda revelam que a renda do trabalhador alcançou no ano passado R$ 2.080, uma elevação de quase 3% em relação ao rendimento médio de 2011. A RAIS foi criada há 38 anos e é utilizada para a criação de políticas públicas.